Fala impressionadores, nesse vídeo você vai aprender a construir um gráfico de Candlestick com dados reais da Bolsa de Valores em menos de 10 minutos, vamos lá. Galera, indo bem direto ao ponto, o código da aula de hoje, que é basicamente o resumo desse gráfico que você vai ter disponível para você, vai estar aqui na descrição. Bom, para você criar um gráfico Candlestick, e eu vou explicar aqui nessa aula, caso você não saiba o que ele seja, o que é cada uma das informações que estão aí dentro, você vai precisar basicamente de informações de cotações de alguma moeda, de abertura, de fechamento, de valor máximo do dia e valor mínimo do dia. É isso que esse gráfico de Candlestick vai mostrar para a gente. Isso pode ser com cotação de moeda, pode ser com alguma ação específica, pode ser com uma criptomoeda, enfim, com o ativo que você quiser, beleza? Para isso a gente vai usar aqui o Plot.ly para criar esse gráfico. Você pode criar gráficos de Candlestick com várias bibliotecas do Python, eu acho o Plot.ly uma excelente ferramenta, porque ele cria o gráfico para você, ele é super bonito, igual o gráfico que eu mostrei aqui, e ele é meio que um dashboard, então você pode dar zoom em um pedaço, olhar só um pedaço do ano, pegar, por exemplo, todas as informações de 2016 até 2021 e filtrar ali dentro, já dentro do gráfico mesmo, o que você quer ver, e assim vai, beleza? Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar instalar o Plot.ly, e a gente vai precisar instalar também o Pandas Data Reader, e o Y Finance, tá? Por quê? Porque esses dois caras aqui de baixo são para pegar informações de erro finance de forma automática. O Plot.ly é para a gente criar o nosso gráfico, tá? Se você só quiser criar o gráfico, já tem a base de dados, quantas e cotações, você vai precisar instalar o Plot.ly. Então vamos instalar esses três caras aqui, vou chegar lá no meu terminal e vou digitar aqui, ó, o PIP install Plot.ly, espaço, Pandas, traço, Data Reader, espaço, Y Finance, White Finance, beleza? Vamos instalar esses três caras aqui, é só você dar um Enter, no meu caso eles já estão instalados, então não vou precisar instalar, você vai fazer essa instalação. E aí agora a gente vai importar esses caras aqui. Então vou fazer assim, import Plot.ly.graphobjects.go O que é isso aqui, Lira? É o seguinte, no Plot.ly você pode criar gráficos de mais uma maneira, você tem o Plot.ly Express, que já traz gráficos meio prontos para você, e o Graph Objects, você está basicamente importando todos os objetos gráficos do Plot.ly para você criar o seu próprio gráfico. Para criar um gráfico de Candlestick, a gente vai ter que seguir mais ou menos esse formato mesmo, tá bom? E aí além disso a gente vai importar, como eu falei, o Pandas Data Reader, só que dele especificamente a gente só quer uma função, que é a função data. Então a gente vai importar ela com o apelido de PDR, que vem de Pandas Data Reader, tá? Então tem o apelido de GO, que é de Graphic Objects para o Plot.ly, PDR para o Pandas Data Reader, e a gente vai importar também o Y Finance. O objetivo da biblioteca do Y Finance é só ela corrigir o problema que o Pandas Data Reader tem para importar informações de cotação do Yahoo Finance, ela foi feita para isso. Então o Y Finance a gente só importou para a gente poder rodar esse comando aqui, o Y Finance.pdr__overwrite. É basicamente isso daqui que a gente precisa para o Yahoo Finance. Tanto que se eu rodar esse código aqui agora, ele vai funcionar, está vendo, não está fazendo nada. Especialmente o que ele está fazendo é substituindo uma função do Pandas Data Reader de importar as informações do Yahoo Finance pela função que o Yahoo Finance traz para a gente. Agora a gente tem que pegar as cotações de algum ativo específico. Eu, por exemplo, o ativo que eu vou escolher aqui vai ser o Itaú. Eu vou pegar aqui as ações do Itaú, as ações preferenciais do Itaú. Itube 4.sa. Lira, por que .sa? .sa porque no Yahoo Finance todas as ações da Bolsa Brasileira, elas têm o código final de .sa, que vem de São Paulo. É a Bolsa de Valores de São Paulo, então .sa. Está bom? E aí para a gente pegar essas cotações, eu vou botar aqui uma tabela de cotações, vai ser o meu pdr.get Yahoo Data, está vendo? Get Data Yahoo, você pode pegar dados de vários lugares diferentes. A gente vai pegar do Yahoo especificamente. E aqui você vai precisar passar, primeiro, qual ativo você quer pegar. A gente vai pegar do Itaú. Depois, qual a data inicial. E aí você passa ano, traço mês, traço dia. Então a data inicial, por exemplo, digamos que eu quero pegar todas as cotações do Itaú ou desde 2016. Então eu vou botar 2016, traço 08, traço janeiro de 2016, por exemplo. E a gente coloca aqui a data final. Então eu estou gravando esse vídeo em 2024. Então 2024, setembro, 15 de setembro de 2024, que foi uma data que já passou. Então eu sei que vai ter essa cotação lá. Beleza? Isso aqui vai dar para a gente uma tabela de cotações. Olha só, você dá um display nessa tabela de cotações aqui para vocês visualizarem. Ponto importante. Eu aqui estou usando um arquivo IPYNB do Pandas, tá? Então, do Pandas, do Jupyter. Ou seja, um notebook Jupyter. Esse arquivo aqui não é um arquivo .py normal. O código inteiro que eu vou fazer nessa aula, ele funciona para um arquivo .py normal. Só que eu recomendo que você use um arquivo IPYNB para o gráfico aparecer aqui, visualmente aqui na tela para você aqui embaixo, tá? E para você ter essa função de display. Senão aqui você teria que usar print ao invés do display. Sempre que a gente está trabalhando com dados, você está fazendo um projeto de dados, a gente costuma usar arquivos IPYNB para isso, tá? Então tá lá. Ele me trouxe aqui as cotações. Só que olha que legal. Nessa tabela, ele traz todas as informações que um candlestick precisa, que é o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo e o preço de fechamento daquele ativo específico que você estava olhando. E são essas quatro informações que você precisa passar para criar um gráfico de candlestick. Então agora, a gente simplesmente vai criar o nosso gráfico e depois a gente vai exibir o nosso gráfico com o gráfico .show. Para criar esse gráfico, a gente vai criar ele por meio de um GO, que é um Graph Object, .figure, para você criar uma figura onde o seu gráfico vai estar ali dentro. E aí, como que você vai criar esse gráfico aqui dentro? A gente quer que esse gráfico tenha uma única série de dados, que é a série de dados dos ativos do Itaú. Então aqui a gente vai colocar uma única informação de data, está vendo? Que são os dados que a gente vai colocar ali dentro. E aqui, essa data vai ser uma lista. Se você tivesse mais de uma série de dados, aqui você vai criar mais de um gráfico. Então aqui, por exemplo, a gente vai usar um GO.candlestick para eu criar o candlestick do Itaú. Ali não, mas eu quero que apareça o candlestick do Itaú e no mesmo gráfico o candlestick do Ibovespa. Aí aqui você teria que colocar um outro candlestick, porque é uma outra série de dados que você está colocando. No nosso caso, como é uma só, essa lista de dados que a gente quer exibir, dentro da nossa figura, do nosso gráfico, vai ser com um único valor, que é o candlestick que a gente vai criar para o Itaú. Beleza? E como que a gente vai criar esse candlestick aqui? Basicamente, o gráfico do candlestick vai pedir para você algumas informações. Primeiro, quais são as informações que estão no eixo X? Ou seja, as datas, essencialmente, que você vai precisar passar para ele. Então no eixo X, você vai passar as datas. As datas dessa tabela daqui, se você reparar, ela está alinhada em uma linha diferente aqui. Porque as datas, quando você usa o Pandas Data Reader, ele vem com o índice da sua tabela. Então aqui eu vou colocar a minha tabela contações ponto index, porque as datas são o índice da tabela. Se elas fossem uma coluna da sua base de dados, você aqui ia passar uma coluna da base de dados. Aqui, apesar de visualmente parecer uma coluna da base de dados, isso aqui é o índice da nossa tabela. Tá bom? Beleza. E aí agora a gente precisa passar as quatro informações. Open, High, Low e Close. E como que você passa isso? Exatamente com esses nomes. Então você vai passar Open. Vai ser a nossa tabela cotações coluna Open. O próprio gráfico de Candleseek, o nome dos parâmetros que ele passa aqui é justamente o nome das informações que ele precisa. Então as informações de Open. As informações de Close vão ser a nossa tabela cotações Close. A informação de Máximo vai ser High. Vai ser a nossa tabela cotações coluna High. E as informações de Mínimo vão estar dentro do Low. Low, tabela cotações, coluna Low. Beleza? Repara o seguinte. Esses nomes aqui que eu estou passando entre aspas aqui são as colunas da tabela. Se na sua tabela o nome do Máximo está escrito Máximo e não High, você aqui tem que mostrar o número do Máximo. Mas o parâmetro do gráfico de Candleseek tem esse nome. Open, Close, High e Low. Beleza? Beleza. Pronto. Com isso daqui a gente criou o nosso gráfico de Candleseek. Se eu rodar esse código agora, olha lá, ele vai aparecer o gráfico de Candleseek aqui para mim desde 2016 até o final aqui de 2024. Com os dados de abertura, Máximo e Mínimo, Fechamento e assim vai. E o legal desse tipo de gráfico aqui, quando ele tem essa barrinha aqui no final, é que olha só, você pode filtrar, usar essa barrinha aqui embaixo para filtrar as datas que você quer analisar, está vendo? Você vai filtrando as datas que você quer analisar e você vai vendo esse Candleseek aparecendo aqui, está vendo? Mais especificamente se você filtrar um pedacinho específico do seu gráfico. Tranquilo? E aí você vai ajustando isso daqui para você. Outra opção que você tem é sumir com esse micrográfico aqui embaixo que algumas pessoas preferem filtrar direto dentro do gráfico. Você pode filtrar direto dentro do gráfico só fazendo assim. E ele vai filtrar também, está vendo? Então você não precisa exatamente dessa barrinha aqui embaixo. Para você sumir com ela, é só você vir aqui no seu gráfico, vou dar um Update Layout nele, tirando essa barrinha aqui embaixo. Essa barrinha aqui embaixo, ela se chama Range Slider, tá? Então ele é um Range Slider do nosso eixo X. Então aqui o que eu vou escrever vai ser meio confuso, mas ó, X, axis. Então no eixo X, eu vou pegar o Range Slider e o parâmetro Visible dele, eu vou colocar igual a falso, beleza? Então esse Range Slider aqui do eixo X, eu vou colocar ele como falso. Se eu rodar meu código de novo, ele vai sumir, ele não aparece mais aquilo. E agora, o legal de você fazer isso, é que você consegue filtrar o seu gráfico, tanto no eixo horizontal, quanto no eixo vertical também. Isso é legal para você conseguir visualizar melhor, inclusive, o que é o gráfico Candlestick, para quem não sabe. Por exemplo, digamos que eu queira focar só no ano de 2024. Vou pegar aqui, de 2024 para frente, só esse pedaço aqui. Legal. Eu quero olhar especificamente o que aconteceu entre abril e maio de 2024. Você pode pegar o seu mouse aqui e filtrar aqui. Repara que quando você faz isso, o seu eixo se ajusta e você consegue ver as caixinhas do Candlestick de uma maneira muito melhor. E agora explicando como é que funciona o gráfico Candlestick, é o seguinte, se a caixinha está vermelha, significa que a ação abriu com um preço maior do que o que ela fechou naquele dia. Por exemplo, essa caixinha aqui está vermelha. O preço de abertura dela foi de 34,58 e o preço de fechamento, 33,44. Então, se a caixinha está vermelha, significa que o preço de abertura foi maior do que o preço de fechamento. O preço de abertura, os preços de abertura e fechamento são o topo e a base dessa caixinha gorda. Então, por exemplo, vamos olhar bem essa caixinha aqui. Vamos olhar ela especificamente aqui. O preço de abertura, essa caixinha está vermelha, então ela abriu com um preço maior do que o que ela fechou. Então, aqui em cima, se você olhar, essa barrinha gorda aqui em cima é o preço de abertura dela e essa barrinha embaixo é o preço de fechamento. O que são essas barrinhas que passam para fora da caixinha? A barrinha que passa para fora, para cima, é o preço máximo da ação. A barrinha que passa, que a ação bateu naquele dia. A barrinha que passa para baixo é o preço mínimo que aquela ação bateu nesse dia. Ou seja, se você olhar esse gráfico aqui, essa ação, nesse dia, no dia 3 de abril, a ação do Itaú, ela teve um máximo aqui em cima de R$33,58, um mínimo aqui embaixo de R$33,01. Ela abriu as negociações a R$33,44 e fechou a R$33,01. Qual é a diferença de se a gente fosse olhar, por exemplo, uma barrinha verde? Vamos olhar uma barrinha verde como essa daqui, por exemplo. A diferença da barrinha verde, deixa eu pegar uma barrinha verde mais fácil da gente visualizar, que essa aqui está bem ruim de visualizar. aqui, achei uma mais fácil de visualizar. Então, olha só, se você reparar aqui no dia 7 de novembro, essa barrinha está verde, o que significa que o preço de fechamento foi maior que o de abertura. Qual é a diferença dessa barrinha para o vermelho? É que agora a barrinha gorda de baixo é o preço de abertura, e a barrinha gorda de cima é o preço de fechamento, porque ela está verde. Então, ele abriu, está vendo aqui, a R$28,19, ele fechou aqui em cima a R$28,98, o preço máximo foi R$29,18, que é a barrinha aqui para cima, e o preço mínimo foi R$27,95, que é a barrinha aqui para baixo. Está vendo? Então, é assim que a gente olha um gráfico desse candlestick. Quando você olha o ano todo, você só vê as barrinhas, como elas estão oscilando e tudo mais, mas se você quiser, você pode focar em um pedaço específico, usando, por isso que eu criei o plot.ly, porque o plot.ly, acho que vai tornar o gráfico de candlestick um gráfico muito mais visual do que se você usasse alguma outra ferramenta de gráfico. Beleza? É assim que você crie o gráfico de candlestick. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser algum outro tipo de gráfico, algum outro tipo de informação, deixe aqui nos comentários que a gente está sempre construindo vídeos. Um grande abraço e até a próxima aula.